Na cidade de Timóteo, um homem de 22 anos enterrava uma quantidade de drogas no fim de uma estrada de terra, atrás das casinhas. Os militares realizaram monitoramento no local, apontado e após algum tempo de espera, visualizaram o homem entrando na mata. A equipe da PM começou uma varredura no local e apreendeu dois sacos de plástico e um tonel enterrado em meio à vegetação. Dentro estavam 30 barras de maconha e uma porção. O homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas.